Consciência no Cotidiano Ela está num castelo. Me conta onde você está, Cláudia Feitosa Santana, nossa neurocientista pelo mundo. Olá, Petra. Olá, nossos ouvintes. Um beijo especial para uma das nossas ouvintes, a Marcele. Ela foi escolhida da Alemanha. Um beijo para ela, para todo mundo. Eu estou num castelo que eu não consigo pronunciar o nome, que faz parte da Universidade Justus Liebig. E é pertinho de Guissem, 30 minutos de Guissem. E o castelo hoje é parte da Universidade. E o que vocês estão discutindo aí? Me conta. Cor. Cores, cores, cores. São quatro, cinco dias só de cor, cor, cor. E uma das questões que você vai, inclusive, contar para a gente hoje, me fala. Bom, vou começar pela simbologia das cores. Eu estava no festival japonês. É verdade. Nem todo mundo enxerga, inclusive, essas cores, né, Cláudia? É. Mas, por exemplo, na verdade, quem cria essa simbologia somos nós mesmos. Mas, provavelmente, o saúde do verde deve vir da folhinha verdinha, saudável. Da natureza. Da natureza. O branco da paz. Mas, por exemplo, para a cultura chinesa, o branco também é o símbolo da morte. Olha. O verde também é o símbolo da inveja. E, ao mesmo tempo, é o símbolo da saúde. As cores têm simbologias negativas e positivas. E o vermelho, paixão, coração, talvez, sangue. Sangue, violência. E o rosa. Adoro rosa. Ah, o rosa. É que o rosa, na verdade, é você pega o vermelho, coloca um pouquinho de branco e você faz o rosa. Pronto, temperança. Né? Fores. É. Mas a orquídea, por exemplo, é uma cor da cor. A orquídea é uma parasita. Todas as cores você pode achar coisas positivas e negativas em termos de simbologia. Mas eu acho que uma das coisas que as pessoas gostam muito de saber é, assim, o que a gente vê em cores, né? O que aconteceu na nossa evolução? Na verdade, assim, há milhões e milhões e milhões de anos, quando a gente deixou, os nossos ancestrais deixaram de ser um animal noturno. Porque se você acordar no meio da noite, Petra, e estiver num lugar super escuro, com uma nesguinha de luz, você não vai ver cor. Então, os animais noturnos, eles não precisam ver cores. Agora, quando a gente passou de um animal noturno para ser um animal diurno, provavelmente, deve ter tido aí uma mutação que fez com que a gente pudesse colocar um pouquinho de cor no mundo. Porque a cor, ela não está no mundo, ela está dentro da gente. Então, o animal noturno não vai ver a cor. Ele vai ver tudo em tons de cinza. A gente vê cores, mas aí, se a gente se comparar com um pássaro, nós somos um pouco daltônico. Porque os pássaros, na verdade, têm muito mais cores que a gente. Uau, que legal isso, Cláudia. É. Então, a gente acha que nós somos o normal, mas, na verdade, em relação a muitos animais, nós somos daltônicos. Está chovendo aí? E os daltônicos, está chovendo. Ai, que delícia esse barulho de chuva. Falei, da onde estão vindo? Acho que está chovendo lá no castelo. É, que eu não consegui mudar a imagem, então não dava para ver um pedaço. Está ótimo. Mas aí, e aí tem os daltônicos, que a gente acha que a gente é o normal, mas, em relação aos pássaros, nós somos um pouco daltônico. Inclusive, essa era uma das discussões de uma das palestras hoje. Em relação nós aos daltônicos, primeiro que é muito raro a gente encontrar uma mulher daltônica. Eu estudo cores faz mais de 20 anos. Nunca tive a chance de testar e verificar uma mulher daltônica. Porque nós temos dois X e, como se vier um X, que é, digamos, que vê todas as cores como a gente, normal, que a gente tem três células na retina para isso. Se vem um soltando uma célula, o outro normalmente tem três. Agora, os homens não, é XY. Então, se o X, que a mãe passou para eles, vem com só dois cones e não três, aí eles são daltônicos. Mas tem vários tipos de daltônismo. Mas aí é que está. É como se nós fôssemos daltônicos, mas eles são um pouco mais que a gente. E aí a gente acha que... E aí, quem mais que a gente encontra que é daltônico? Oito a dez por cento da população masculina são os homens daltônicos. Bastante. Mas o mundo... É, mas é muito parecido com o nosso. Não faz muita diferença na navegação. Eu já testei, por exemplo, homens com 50, 60 anos de idade e aí eu descobri que eram daltônicos e eles nunca tinham nem percebido. Olha só, isso eu ia te perguntar, porque aí a pessoa sempre enxerga, ela não tem referência, né? Do que é diferente. É, mas ela vai... Mesmo que ela não enxergue igual. Na verdade, eu provavelmente não vejo esse rosa aqui do meu óculos igual a você. É mesmo. Ou exatamente a rosa. A gente pode ver parecido, mas é difícil ser exatamente igual. E aí, esses homens que são o que a gente chama de daltônico, eles têm uma visão que são dois cones ou uma deficiência em alguns cones. Muito parecido com um gato, cachorro e os outros mamíferos. Porque a nossa visão vem dos macaquinhos do velho mundo, né? Mas os macaquinhos da Amazônia são daltônicos também. Olha só. Não atrapalha, por exemplo, a questão de ver farol? Essas coisas assim que precisa, não? Não, não. Inclusive, no passado, o DETRAN, por exemplo, no Brasil e em outros lugares do mundo, se eles conseguissem detectar que a pessoa era daltônica, eles não davam a carta. Hoje em dia, isso não existe mais. Porque não interessa isso. O interesse é a posição das luzes no semáforo. É muito difícil eles não distinguirem. Então, eles conseguem. Assim, mas astronauta, uma vez eu testei um rapaz que queria seguir o caminho da trilha para ir para a NASA. E eu testei e ele era daltônico. E foi um choque. Porque aí astronauta não pode. Porque eles precisam ver diferenças entre verdes e azuis. Nossa, cara. Tadinho. Agora, por que a gente vê colorido? Por que vê colorido? Tem uma explicação para isso? Então, a gente acha que, na verdade, a cor é um subproduto da borda. A gente precisa ver contraste. A gente precisa distinguir, Pétria, a alça do meu vestido da minha pele. A gente precisa distinguir, assim, uma maçã na árvore. E aí, quando, provavelmente, essa é a explicação. Quando teve alguma aí... A gente passou de um animal que via só em tons de cinza para um animal que via essas cores. Quando veio a cor, aumentou o contraste. E aí, quando aumenta o contraste, você enxerga melhor os objetos. Distingue um objeto do outro. Uma flor na folhagem. E aí, você vai ganhando algumas coisas. Como, por exemplo, a cor da pele, se está doente ou não. Imagina! Mas isso lá nos primórdios, né? Porque você vai conseguindo esse tipo de coisa. Mas ainda é um mistério. A gente ainda não tem, claramente. Mas, muito provavelmente, a cor, ela é isso. Ela é como se fosse um subproduto. Aí, a gente fica imaginando assim. Mas, imagina! Como que deve ser a vida para uma pessoa que, de repente, vê cores... Aí, sofre um acidente e afeta alguma região do cérebro que é muito fundamental para isso. Pode, no dia seguinte, começar a ver tudo em tons de cinza. Como é um ponto do Oliver Sacks. Olha assim. Mas, isso é muito raro. Aí, sim, é um trauma. Mas, tem gente que nasce sem nenhum dos cones. Só com um. Então, não consegue ver cores. Mas, é raríssimo. É raro. Nossa! É raro. Que coisa triste. Aí, eu não sei se vai perguntar se tem alguma amiga, por exemplo, que tem marido daltônico. Quando as mulheres descobrem, ou o namorado, se é homoafetivo, descobre que o namorado é daltônico, a gente acha que eles são defeituosos. E aí, elas descobrem que não tem óculos para corrigir o daltônismo. Que aí, a pessoa pode ver todas as coisas que a gente vê. E elas... Não. Não. Sabe marketing enganoso? Sei. Opa! É isso. Mas, existem óculos que os japoneses fazem para que a gente possa usar os óculos e ver como os daltônicos vêm. Que é igualzinho ver como cachorro e gato. Aliás, tem um monte de gente. Tem gatinho, cãozinho. Eles também veem cores. Tem gente que acha que não. E eles veem. Veem um mundo coloridinho, sim. É um pouquinho menos... Bom, quem sabe disso? Faz teste no... Faz teste para saber a cor que eles veem? Sim, faz teste. A gente pode fazer teste. Por exemplo, na Amazônia tem um laboratório que estuda os macacos. Vários. Eles fazem teste para saber qual é o tipo de visão deles no computador. Igualzinho a gente faz. É igual criança. Fazendo teste. Tem várias formas de se testar a visão, né? Para saber qual é a nossa percepção. Tem teste que você vai no laboratório. Tem alguns testes que você faz na internet, mas não são tão confiáveis. Mas, por exemplo, esse pessoal que está aqui, tem uns que estão desenvolvendo o teste para que seja mais confiável de se fazer na internet. Mas, normalmente, você tem pecinhas que você faz no laboratório. Aí, em São Paulo, por exemplo, é o laboratório da USP, na psicologia. É o único laboratório que eu... Sabe que quando a gente... Eu estava escrevendo meu livro sobre o silêncio... A escuta e o silêncio. Aí, entrevistei a Cláudia para falar sobre o mecanismo da escuta, né? E a gente falava sobre a natureza, né? Como ir para a natureza, a calma, né? E tal. E aí, você me falou uma coisa muito legal nessa entrevista. Eu não sei nem... Acho que deve estar no teu livro também isso. Sobre a gente ter uma cor... A gente tem uma cor que naturalmente acalma a gente. Que era o azul. Era uma coisa assim, não era? Me conta mais sobre isso. O azul, o verde... Por exemplo, o azul é a cor universal favorita no mundo inteiro. Favorita. Se a pessoa pergunta, fala azul. O azul do céu. E se a pessoa não escolher conscientemente... Você faz vários testes e o azul sempre é a cor favorita universal em todas as culturas. Qualquer tom de azul? Ou algum tipo de azul? O céu é o azul vivo. É o azul... É o azul do verão. É o que nos deixa felizes. A gente... Mas também tem muito que, assim... Se você for pensar nos nossos ancestrais, que são da África, né? Do norte da África. É céu azul. E o Gustavo Chagas, não. É por causa do Grêmio. Mas aí, tudo bem. Tudo bem. Aí, tudo bem. Também. Tá tudo aceito. Uma coisa que muda, né? Você faz teste ao azul. Mas, por exemplo... Imagina. Seu filho, né? Palmeirense. Qual é a sua cor preferida? Vai falar que é verde. Vede. É. Vede e amarelo. Amaneno, ele fala. Tem gente, por exemplo, que... Sei lá. Sofre algum... Existe isso, sabia? Sofre algum trauma, que tem uma cor muito fixa com algum momento, um acidente em algum momento, passa a ser a cor... Se for... Se era a cor favorita, deixa de ser a cor favorita. Mas, por exemplo, se eu faço... A gente faz vários testes de preferência de cores. O que as pessoas, quando vão desenhar, gostam? Azul céu, sol. Amarelo do sol tem que estar. Tanto é que os psicólogas, quando avaliam desenho de criança, para saber se a criança está bem, se ela está feliz, alegre ou não, é o amarelo do sol. Que lindo. E aí... Olha, só falar uma coisa. A Rosane, nossa ouvinte, ela fala que o azul acalma a criança autista. Tem alguma pesquisa nesse sentido? Duvido. Eu duvido. É. Se ela quiser, pode ir lá. Aliás, como eu sempre deixo na minha rede social, manda a informação e eu checo. Mas eu acredito que não. Na verdade, sabe o que a gente precisa? Isso serve para qualquer um dos autistas também. São ambientes equilibrados. E um ambiente equilibrado é que nem um prato de comida saudável. Olha que legal. Ele tem todas as cores. Não tem? Ele tem o verde da salada, ele tem uma laranjinha. Tem todas as cores. É o equilíbrio disso. Não é ficar num ambiente monocromático. E só que isso é muito difícil de ser estudado, né? Que foi o que eu fui para a neurociência, em primeiro lugar, Petra. Jura? Inicialmente, o que me levou para a neurociência, como o meu background era de arquitetura, eu queria entender a psicologia das cores. E dizer mesmo... Existe mesmo? Existe isso? Olha, não tem. Não tem experimento. Agora, com essa história da realidade virtual e realidade aumentada, a gente está começando a conseguir fazer experimento para estudar isso. Sistematicamente falando, cientificamente falando, a maioria das coisas que a gente sabe da psicologia das cores, se não é uma questão óbvia, por exemplo, o vermelho e amarelo ser de comida, se não são questões óbvias, normalmente são simbologias que a gente tenta deduzir, mas elas não foram testadas. Por exemplo, o azul ter uma cor universal favorita é uma coisa testada. A gente não tem dúvida. Sabe que... Olha que interessante isso que você está falando. Que interessante. Hoje mesmo, nos meus stories lá no Instagram, eu publiquei... Eu sigo muito desses perfis de arquitetura. Eu gosto muito, né? E aí, tinha um perfil que ele falava sobre a arquitetura da felicidade e mostrava um ambiente super claro, super mais monocromático, mas com toques de verde, de natureza. E aí, ele escreveu essa arquitetura da felicidade. Então, é porque aí ele, na verdade, está trazendo a natureza para dentro de casa. Mas, por exemplo, se você mora numa casa e tem um jardim verde como esse que está aqui atrás de mim no castelo, você não precisa trazer o verde para dentro da sua casa. Você já vai estar... Isso já é uma coisa acolhedora por natureza, que é aquilo que você falava da gente estar imerso na natureza, ter essa afinidade. Até que eu acho que a gente falou que tem experimentos que mostram, e isso é real, é que as pessoas, normalmente, quando tiram férias e passam tempo em ambientes de natureza, elas descansam mais e mais rápido do que se elas estiverem numa outra cidade. Na natureza. Que incrível. Verde na natureza. E tem um verde de trás a cá. Mas aí é que tá. Você conseguir trazer para dentro um verde, que é um verde da natureza mesmo, e que tem a folhagem da natureza, também não é uma coisa fácil, é difícil. Mas a cor é um mundo gigantesco. E, assim, é impressionante como tem um monte de coisa que a gente ainda não sabe. Impressionante. Só uma última dúvida. A gente tá entrando já no Repórter Saberi, mas eu não te perguntei isso. A história que você falou do daltonismo, tem cores específicas que a pessoa não enxerga? Ou pode ser um leque variado, assim, de cores e tal? Não, é assim. A gente tem vários tipos de daltonismo, tá? Por exemplo, o meu marido, que é um sentista também. É, mas ele não é um total daltônico. Ele é um pouquinho só. É o que a gente chama de um tricromata normal. Eu, provavelmente você, também é chamada tricromata normal, porque você tem três cores. A gente, tem muita gente que chama de, que é o RGB, vermelho, verde, azul, que é o da TV, básico. É como se, mas não é que são dessas três cores. É fácil, é complexo. Se vem um desses cones faltando um pouquinho de pigmento, é um anômalo. Então, ele é um pouquinho mais daltônico que a gente. Se a gente falar que a gente é daltônico em relação aos pássaros, lembra? Agora, tem uns que, em vez de ter pigmento nos três cones, não tem. Tem um que não tem. Aí, a gente chama de deuteranope ou protanope. São dois tipos. É um palavrão. É um palavrão, exato. Aí, o que acontece é o seguinte. A gente vê, por exemplo, um limão amarelão e a folhagem verde, a diferença é menor. É como se você tivesse a folhagem verde, um morango ou uma maçã. Esse vermelho não é tão vermelho, é mais amarelado. O limão ainda fica... Ah, eu tô pensando naquele limão amarelo, não o limão verde. Eu tava pensando no amarelo. Ele é o amarelo mais fraquinho. Aí, se você pensar nos frutos vermelhos e nos cor-de-rosas nem tanto, é como se ele não tivesse tanto contraste com o fundo. Mas tem contraste. E é por isso que a vida do autônico é normal. Eu tenho um amigo do autônico que é designer. E trabalha com a filha de cores. Ele aprendeu qual é a diferença do que ele vê pro que as pessoas acham bonito. E pra ele... Não importa. É normal. Não importa. Porque a diferença grande é deixar de tecido noturno pra ser diurno. A gente já vê cor suficiente. Gente... Genial. Uma cartilha aqui sobre cores, sobre os daltônicos, sobre as cores que nos fazem bem ou não. Exato. Ah, fala na rede social. Fala pra sua gente da história do autista me mandar o link. Tá. A Rosane Music, nosso ouvinte pelotão. Manda lá pra Cláudia, lá no Instagram. Arroba Cláudia Feitosa Santana, né Cláudia? Pode me mandar aqui. Pode mandar lá. Mas eu acho que não. Querida, você fica aí até quando? Aqui no Congresso eu fico até quarta. E aí depois volta pra Portugal? Volto pra Portugal. Mas é intenso. Imagina. Cada palestra, cada coisa. Eu falo assim, gente, ninguém vai querer ouvir isso no programa. Pensei assim. Tudo meio complicado. Até mais tempo. Traduz pra gente. É pra isso que você está num castelo, minha amiga. Para traduzir aqui a nossa consciência no cotidiano. Aproveita, tá? Eu queria estar aí com você. Me chama pra próxima. Tá bom. É o laboratório mais rico de grana no mundo pra estudar cor. É isso, alemão. Muito bom. Aproveita. Você merece. Beijo. Tá bom. Boa semana. Beijão pra todos. Um bom final de semana. Um beijo.